Fala meus peixes, qual que é a boa? Rapaziada, como que burrifa o trinca-ferro da maneira correta? Muita gente aí que não sabe burrifar o trinca, gente que já burrifou e o pássaro ficou arisca, assustado, porque não sabe burrifar da maneira correta, acredito eu. Então nesse vídeo vou estar mostrando aí para todo mundo aí que tem essa dificuldade, beleza? Então nesse vídeo aí vai ser um tutorial de como vocês burrifar o trinca de vocês aí da maneira correta. Então solta aquela vinheta. Tá isso aí rapaziada, vamos lá, vamos direto para o tema aí. É só um recado rápido aí sobre o sorteio, às 9h30 da noite, dia 20 às 9h30 da noite. É sorteio aí de um kit, né? Banheirinha, porta comida, porta fruta, vai vir aí bastante coisa aí no kit, quem quiser ver o kit, tem uns 4 ou 5 vídeos abaixo aí que você vai ver o vídeo do kit. Para participar do sorteio precisa do que? Se inscrever no canal e deixar o comentário no vídeo que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês aí. Então entra nesse vídeo e deixe qualquer comentário. Deixar na descrição e também nos comentários, beleza? Então bora rapaziada. Eita banho gostoso, hein? Aí rapaziada, banho de sol aí da parte da tarde, tá vendo? Para dar aquela refrescada. Ajuda muito também na muda de perna. Lembrando que o sol da manhã é o que mais tem benefícios. Tá vendo aí? Como que o da tarde a gente aproveita também, ó. E o manejo de ele entrar na banheira tá aqui, rapaziada. Eu tô sempre colocando em prática, tá vendo? Como é que eu fiz diferente hoje. Hoje eu dei uma forçadinha, tá vendo? Coloquei o puleiro aqui, a próxima banheirinha. E fiquei observando ele. Aí não caiu de jeito nenhum. Falei, deixa eu dar um banho nele no borrifador. E vou deixar lá ainda. Pelo menos uma hora, uma hora e meia para ver se ele vai entrar. Mas eu tô com outras ideias aí. Pra poder tá fazendo aí ele entrar na banheira. Vamos ver se a gente consegue. A última vez que eu deixei ele lá em cima, com duas banheiras, naquele manejo lá que vocês viram no vídeo passado. A ração e a farinha, ela tava molhada, né? Então pode ser que ele tenha entrado. Como eu não vi, então não vou te dar certeza, entendeu, rapaziada? Não vou dar certeza não, mas... Vamos aí pro manejo até... Ele cair. Rapaziada, como usar aí o borrifador... Quero tá aqui explicando aqui rapidamente pra vocês. Certo? Olha como é que os bichos gostam, rapaziada. Porque... Acredito que muita gente ainda tem essa dificuldade, né? De tá aí usando o borrifador. Beleza? Isso aí, rapaziada. Aí, ó. Os bichos gostam de um banho. Então, rapaziada, a primeira coisa que vocês precisam tá fazendo aí pra poder borrifar o seu pássaro, né? Você que, né... Que não sabe borrifar, borrifou uma vez aí, não deu certo, o passarinho ficou meio assustado e tal, né? Não pode chegar já espirrando no passarinho, entendeu? Aí você estraga mesmo com o menino. Então você tem que primeiro apresentar o borrifador pra ele. Pra quem não tem experiência nenhuma. Bate um prego do lado da garela dele e pendura. Então, toda vez que você passar por ele, você dá umas espirradas dos lados. A planta dos lados. Nunca espirra nele. Beleza? Conforme passar o tempo... Quanto tempo? O tempo que você vê que ele já... Você acostumou aí com o borrifador do lado dele. Dois, três dias, quatro dias, cinco dias. Você vai observar. Então, depois, rapaziada... Quando você for estar espirrando nele... Muito simples. Você vem de longe... E borrifa como se estivesse caindo uns pingos de garoa. Sabe aquela chuvinha bem fraquinha? Tá vendo? Eu tô espirrando na parede. Agora eu vou espirrar nele. Olha lá. Tá vendo? Como é que é fácil, simples. Ó. Bem de longe, tá, rapaziada? Eu tô mais ou menos uns três metros dele. Aí, ó. Ah, ele tá de boa. Se eu tivesse perto dele, tivesse espirrado com tudo... Ele ia se apavorar tudo na garela. Ia se bater. Entendeu? Então, não faça isso, tá? Depois que você mostrou pra ele o borrifador... Você viu que o borrifador não faz mal pra ele? Aí, você faz isso que eu tô falando. Vem de longe, ó. Aí, você vai dando aquelas borrifadas nele, ó. Bem tranquilamente. Tá? E toda vez a mesma coisa. Mesmo eu com bastante experiência... Eu faço isso. Depois que eu vejo que ele tá de boa... Já acostumou com a... Com as primeiras borrifadas. Agora eu vou mais de perto, tá vendo? Agora eu tô mais ou menos um metro e meio dele, ó. Aí, rapaziada. Muito simples. Tá vendo? Uma sarrão, tá? Se o pássaro for de gaiola... Só se ele não tomar banho... Que nem aquele garotão ali, ó. Tá? Só se ele não tomar banho de jeito nenhum na banheira. Mas eu tô... Vamos pôr no manejo em prática aí. Se não tiver jeito mesmo... De jeito nenhum, rapaziada. Não cair. Mas nem com reza brava... Nós vai ter que dar banho. Que eles metem, entendeu? Pode deixar sem tomar banho não. Aí, ó. Os meninos não gostam. Ah, 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 ah. Um calor danado hoje. Aí, ó. Tá vendo? Gosta ou não gosta? Se abre todo. Olha aí, rapaziada. Como é bom pra muda de pena. Coloca umas gotinhas de vinagre de maçã. Entendeu? Ou compra aí um produto aí, né? Testa aí. Depois você fala pra nós aí. Na descrição. Com um produto bom que deixa a pele da... Você conhece, que usou aí algum, né? Põe na descrição aí, nos comentários, quer dizer. Dizem, né? Que tem aquele da Ocon. Da Vitrine também, né? Que é pra banho. Aí, ó. Então, rapaziada. Vocês viram aí, ó. Como é que é simples? Tem outra coisa que fazer? É isso aqui mesmo? É isso. Não tem outro jeito, não. Esse aqui é o jeito. Aí, ó. Tô mostrando pra vocês na prática. Não tem erro, não. Todo mundo que fala pra mim. Ah, eu não gosto de burrifar. Porque eu... É... Acredito que estraga o passarinho, né? Não. Porque burrifou do jeito errado. Chegou já tacando na cara do... Do passarinho. Entendeu? Os passarinhos adoram banho. Do jeito que for. Não interessa. Não importa. Não importa. Entendeu? Mas não tem necessidade de ficar burrifando. Se o passarinho tá manso e tomar banho na banheira. Pra que que eu vou burrifar o pássaro? Coloca a banheira. Cheguei a tomar banho sozinho. Compro uma banheirinha aí. Eu pego um pote de sorvete. Corta lá o fundo. Né? Que nem vocês veem o vídeo aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? A banheirinha aí, ó. De pote de sorvete, ó. E essa daqui é a banheirinha comprada, né? Essa aqui eu comprei. Beleza, rapaziada? É isso aí. Pro vídeo não ficar longo. Você que... Que tá em dúvida aí. Não sabe como burrifar. Tá aí, ó. Bem especificado. Bem simples. Tá? O passarinho gosta. Toma banho mesmo. Tá? Só... Burrifa esse daqui. O barone. Porque ele tá amansando. Entendeu? Então quanto mais mexer com o passarinho. Mais rápido ele vem amansar. Entendeu? Eu já tô até acostumando ele sem capa já. Entendeu, rapaziada? Depois eu passo o manejo pra vocês aí. Só que o manejo é só pra quem... Já tá com... Com... Com passo a passo já mais avançado. Entendeu? Esse aqui acabou de pegar a trincafé. Não é... Descobre a gaiola de jeito nenhum. O jeito certo de você descobrir pra ele tomar um sol... O mansarrão é você primeiro burrifar ele. Porque ele já vai tá... Pesado. Já vai tá bem chacoadinho. Que nem vocês tão vendo ali. Ele fica mais debilitado. Entendeu? Aí você pega aqui o pano. E joga na lateral. Bem devagarzinho. Entendeu? E deixa ele tomar um banho de sol. Dá gosto, rapaziada. Depois que vocês amansar aí. Vocês vão ver só. Dá gosto, hein, rapaziada. De ficar mexendo direto. Entendeu? Muito gratificante lá na frente. Entendeu? Pesado. Então... Vamos dar um trato aí. Vocês viram aí a semana toda aí. O que eu fui mostrando pra vocês aí. Trato. Dando... De tudo pros pássaros. Só vou falar aqui a quantidade de coisa que eu nem lembro mais. Tanta coisa. Agora eu tô doido pra dar um... Uma melancia pra eles. Um... Um negócio diferente. Sabe aquelas coisinhas assim que não é do nosso dia a dia? Um kiwi. Uma melancia. Né? E quando vocês for... Foguear o pássaro de vocês. Quanto mais coisa diferente também. No manejo é bom também, né? Ajuda muito a abrir tanto. E é isso aí, rapaziada. Tá boa a água. Deu pra entender? Qualquer dúvida aí, rapaziada. Deixa nos comentários. Beleza? Aí, ó. Tomou banho e já fica fogoso. Aí, ó. Alegria que os bichos ficam. Ó, escutando o canário do vizinho cantar ainda. Aí, ó. Fica fogoso, rapaziada. Não tem como na temporada dar ruim, não. É ruim, viu? Dá não. Daqui pra frente é só... É só melhorar e depois ir colher nos frutos. Certo, rapaziada? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.